A Behavior já adicionou várias formas de combater o camping e o túnel através do BT Base Kit, a jaula móvel do Cabeça de Potenusa que sai do canto quando ele tenta acampar, e até a adição do próprio DS. Eles são indícios de que a Behavior quer dar uma forma de combater o camping. Porém, por que será que nós temos tantos skills no DBD que são ótimos para acampar e tunelar? Eu acho que a resposta é clara. A Behavior não só tolera o camping, como a Behavior incentiva ele. E isso está mais perto de ser um fato do que uma teoria. O que o Bulba, o Trixter, os Gêmeos e o Cavaleiro têm em comum? Todos esses killers são uma delícia e são muito eficientes em campar. Se a Behavior fosse contra o camping e o túnel, depois do lançamento do Bulba ela não teria lançado esses outros killers, ou ao menos eles não seriam tão bons em campar. Tá certo que campar e tunelar com toda certeza fazem parte do jogo, e eu não vou reclamar disso. É o famoso, tá no jogo, é pra usar. Porém, existe uma diferença entre o jogador que campa com o Spectro e o que campa com o Bulba, pois num dos casos o killer é excelente pra acampar e no outro nem tanto. Então qual é a diferença? A diferença é que a Behavior incentiva o camping através do game design dos killers. Por exemplo, no caso de killers como o Vitinho ou o Trixter, eles são killers um pouco mais fracos quando comparado aos outros, e o fato deles serem campers fortes incentiva quem joga com eles a camparem mais frequentemente. Obviamente, porque você não se aproveitaria da característica mais forte de um killer. Mas nem todos os assassinos eles são projetados assim. A Huntress é um killer que campa muito bem, mas ela também é um assassino que consegue dar uma boa pressão de mapa, caso o jogador seja o sniper americano. Além dela ser um killer com potencial de chase imenso. Então no caso da Huntress, campar não é um problema tão grande, pois não é o único ponto forte desse killer. O jogador que joga de caçador, ele tem a opção de fazer perseguições e botar pressão, pois o killer permite que o jogador faça isso. Porém agora, com o novo killer cavaleiro, nós não temos o mesmo leque de opções. Claro que ele consegue manter uma pressão de mapa decente, pois você pode deixar um bot patrulhando o gerador ou um gancho, e eu até daria uma nota 7 de pressão de mapa pra ele. Mas o problema é que boa parte da pressão do mapa e a força do Kovacs provém da sua grande capacidade de campar. Você pode deixar um bot patrulhando o gancho e ir botar pressão nos geradores. Você pode deixar um bot parado do lado de um gerador com progresso, enquanto você persegue um sobrevivente, e você pode até campar junto com o bot, pra que ele dê o primeiro golpe e você dê outro. Assim você vai combar o sobrevivente que iria salvar no gancho. Não existe uma dupla tão dinâmica quanto essa desde Kenan e Kel. Ele é muito bom em campar, boys, mas ele não é tão bom assim em perseguições. A forma mais eficiente que eu achei de utilizar ele em chase foi basicamente utilizando o poder e ativando ele o mais rápido possível no meio de um loop. Assim o cavaleiro obrigaria o sobrevivente a sair e ir pra outra estrutura. E muitas vezes isso até rendeu um hit fácil. E caso o sobrevivente não saia do loop, você pode combar com o bot e dar insta-down nele. Então de chase ele até que é decente. Eu daria uma nota 6 pra ele nesse quesito. O problema é que muitas vezes o bot vai por um caminho sem nexo atrás do sobrevivente. E às vezes ele demora demais pra detectar algum sobrevivente. E isso faz dele ser instável demais. Então por tabela, a chase do cavaleiro é inconsistente, já que o seu ajudante é um pateta na maior parte do tempo. E o fato desse killer ter uma chase duvidosa é outro motivo pros jogadores utilizarem ele pra campar, já que ele é muito mais confiável campando. Foram incontáveis as vezes que o bot foi mais útil parado num gancho do que durante uma chase. Porém ele não é perfeito no camping, pois é possível esperar o timing do bot desaparecer pra você ir salvar. Que é quando a habilidade do Kovacs entra em cooldown, mas esse não é o ponto. O ponto é que a behavior deveria focar em três coisas. Fazer killers bons de pressão de mapa, ou bons em chase, ou ao menos divertidos. Evitando assim deixá-los fortes apenas em campar. Os devs tem que ter em mente que o que o killer fizer bem vai ditar como ele vai ser utilizado pelos jogadores. E campar não é nada divertido, nem pra quem campa, nem pra quem é campado. Mentira, Profits, que tu se divertiu que só utilizando o cavaleiro no gancho. Isso é calúnia, chablauzinho. Então, o camping não é uma interação que deveria ser encorajada além do que já é preciso, pois em algumas situações ele já é necessário. Como quando tem três sobreviventes safados querendo salvar na sua frente. Basicamente, esses sobreviventes estão te obrigando a campar e eles nem se tocam disso. Mas como é que a behavior poderia deixar de incentivar um estilo de gameplay que não é divertido? É simples, eles poderiam começar a fazer mais killers que tem pontos fortes além de campar. Como a caçadora, por exemplo. Ela é ótima em campar, mas dificilmente você vai ver uma legião de pessoas reclamando disso como eles reclamam do buba. Isso acontece, pois a Huntress é forte em perseguições, não só em camping. Eu não sei se você percebeu, mas a behavior segue um padrão de design dos killers desde o velho da lancha. Saca só! Focada em perseguição, bom de pressão, bom de pressão, perseguição, pressão, pressão, perseguição, pressão, pressão, perseguição, e agora pressão com o cavaleiro. Tudo indica que eles têm uma direção de design. Falta só essa direção vetar projetos que trazem um killer com apenas uma capacidade, como killers que são bons apenas em campar, por exemplo, pois isso é receita para esse killer não fazer sucesso. Vejam o Wesker, por exemplo. Ele é bom de chase e pressão de mapa, além de ser divertido de se jogar. Esse é o design padrão ouro que a Behavior deveria almejar. A Behavior precisa focar mais em diversão. Então, depois deles lançarem um dos killers mais bem feitos e criativos no caso do Wesker, eles têm a cara de pau de lançar um killer que tinha um potencial imenso todo errado. Isso é definitivamente uma decepção. Mas eu entendo e aprecio o esforço da Behavior de tentar inovar. De verdade. Eles só precisam de alguém que faça um playtest e identifique se um killer é divertido de se jogar com e contra, se ele incentiva um certo playstyle ou não. Essa é a minha solução para a Behavior. Eles deveriam chamar alguns jogadores para testar os killers novos antes deles serem lançados na PTB, de uma forma parecida com o que a Activision faz com o COD. Eles precisam de mais cuidado e carinho ao fazer o projeto de um killer, para que eles não lancem um que potencialmente ninguém vai querer jogar dois meses após o lançamento. Se você acha que a Behavior falhou com o Cavaleiro, imagina até você ver o que eles fizeram com o Vitinho, como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água e coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.